Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a costura do bonezinho unissex para bebê e para boneca. Pode ser para boneca de 49, 50 centímetros, dá certinho esse tamanho e também para bebê rebord. Então vamos lá, aqui eu cortei seis vezes o forro, conforme eu te falei quando fizemos o molde. Aqui uma ótima dica é aproveitar a calça jeans, aqui eu aproveitei a perna de uma calça jeans, um pouquinho acima do joelho, eu tinha cortado para fazer um short e aí eu peguei a parte que sobrou e fiz essas seis partes e mais a aba que eu vou fazer sem entretela, conforme eu falei para vocês, vocês, mas é opcional, se quiser colocar entretela pode colocar. Eu já forrei um botãozinho para colocar, mas tu pode ver ali, não sei se dá para ver aí, mas ele tem os furinhos. É um botãozinho comum que eu forrei, mas eu vou deixar abaixo do vídeo o link de um vídeo que eu ensino forrar botões de várias formas, botões bombê e botões comum. E fiz um lacinho para mim colocar ali, porque como é um bonézinho unissex, então eu posso usar um lacinho ou uma florzinha ou algo assim para transformar num bonézinho para menina. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou unir essas partes aqui. Eu vou colocar direito com direito e vou fechar com meio centímetro de margem, que foi o que eu deixei. Eu costuro três, cuidando para que fique bem juntinho a costurinha, mas também se não ficar bem certinho, não tem problema, porque depois vai ser colocado um botãozinho aqui. Agora eu vou unir as outras três partes. Fechei essas três partes, agora eu vou fechar aqui, ó, ó. Aqui, ó, quando eu chegar aqui, ó, vou cortar um pouco dessas linhas, ó, eu vou procurar fechar bem certinho, mas como eu falei, se não der, se não ficar bem certinho, não tem problema. Vou passar uma costurinha unindo tudo agora. Fechadinho, ó. Fica quase certinho, né? Bota um botãozinho aqui, tá tudo certo. Agora o que eu vou fazer para ficar mais bonitinho, eu vou pegar, vou virar a costurinha para um lado e vou passar um pêsseponto aqui, ó. Venho, quando chegar aqui, venho até esse lado. Depois pego esse e venho. E assim eu vou em todos. Ó, pêssepontei. Eu pêssepontei em vermelho, porque eu vou colocar o forro vermelho e também porque eu vou colocar o lacinho, ó, fica bem bonitinho. Aqui eu tô usando um jeans com stretch, mas o ideal é usar um tecido plano. Agora a aba, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura de meio centímetro só nessa parte, só nessa parte. Vou desvirar e vou rebater. É bem legal passar o ferro aqui, ó, para ficar direitinho. Eu vou passar ali. Ó, eu passei a abinha. Uma dica, quando for costurar a aba, tu faz um pontinho bem pequenininho e vai devagarinho para ficar redondinho assim, bonitinho, tá? E já fechei essa parte e deixei uma parte aberta aqui, ó. Costurei com linha branca, ó, para te ver, ó. Uns quatro dedos aqui, ó, para desvirar e costurar depois o forro com pontinho invisível. E aí o forro, eu não rebati a costura, mas se tu quiser rebater, pode rebater. Então, vamos lá. Agora eu vou passar uma costurinha aqui e nós vamos finalizar o bonézinho. Ó, passado o pêsseponto, agora eu vou dobrar o meio, vou dar uma emparelhadinha aqui, ó. Agora eu vou pegar um dos gomos qualquer, vou juntar aqui, ó, costura com costura, vou dar um piquezinho. Vou pegar com o meio do bonézinho aqui, ó, da aba e vou juntar aqui, ó. E vou passar uma costura unindo a aba no boné Primeiramente. Eu vou deixar a aba pra cima, tanto faz deixar pra cima ou pra baixo. Nesse momento eu vou deixar ela pra cima, eu vou pegar, vou colocar a agulha ali no meio, onde eu dei o pique e vou vir até que termine a minha abinha. Ó, costurei metade, agora eu vou costurar a outra metade. Minha abinha tá tudo certo, então, eu deixo aqui, vou pegar o forro e vou colocar assim, ó, direito do forro com direito do boné. Só vou juntar o boné e vou colocar aqui dentro, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, vou juntar, ó, costura com costura com costura. Vou juntar tudo certinho e vou fechar a volta do meu bonézinho. Como eu vou passar essa costura agora? Eu vou passar aqui ou por dentro, porque aqui eu consigo ver a costura que eu passei na aba, ó, que eu prendi a aba. Então, eu vou passar um pouquinho do lado de dentro pra que não apareça essa costura. E vou começar por aqui. Pronto. Aí, se tu quiser passar um zigue-zague, alguma coisa assim, tu pode passar. Aqui, ó, na nossa abinha, pra ficar bem legal, nós vamos dar uns piques pra que fique bem bonitinho na hora que nós desvirar. Aqui nessa parte que tem a aba, tá, que ficou um jeans bem grosso e também tem a curvinha da aba ali. Então, dei piques aqui, ó, na aba. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse lugar que eu deixei e vou desvirar o meu boné. Eu coloquei o forrinho bem contrastante, que é pra te ver direitinho, mas tu pode colocar um forrinho que combine. Agora, aqui é opcional tu dar um pês-ponto, mas eu acho legal dar um pês-ponto e fechar aqui, ó, com um pontinho invisível. Aqui nesse espacinho que eu deixei. Agora eu vou dar um pês-ponto em toda a volta. Olha aqui, coloquei a aba. Eu tava costurando com linha branca embaixo e linha vermelha em cima. Esse pês-ponto vermelho era pra ficar aqui, ó, pra combinar com esse. Mas, coloquei virado. Agora, vou deixar assim mesmo. Pra dar o pês-ponto, eu vou colocar, eu vou começar aqui nesse lugarzinho e vou fazer toda a volta. Ó, pês-pontei. E como quem não tem cabeça tem perna, né, assim que fala, ó, eu descosturei aqui e fiz o meu pês-ponto na cor certa, pra que todo fique vermelhinho em cima. Agora, eu vou pegar e vou colocar este botãozinho aqui, ó, e também já vou fechar aqui. Coloquei o botãozinho, tá? Aqui, ó, eu prendi o forro junto, mas é opcional. Então, nós fizemos pra vocês que pediram coisas para menino, um bonézinho para menino, bem fofo, que também pode ser para menina. Um bonézinho unissex, para bebê, para boneca, bem facinho. Espero que tu tenha gostado do vídeo e até a próxima.